Nossa, é botões do filme em tudo quanto é lugar e a polícia te parar dá ruim, não dá não? É que você não liga muito com isso não? Nossa senhora, eu vi agora! Carregou? Carregou. Tem a pintura da Reloquista aqui em cima? Ah, hoje também temos uma casa pra conhecer. Os meninos lugam uma casa pra nós aí. Tô ligado, hein? Não, não lugou não, comprou, filho. Compraram? Ah, comprou. Deu um paquinho de todo mundo. Foi, deu um paquinho de todo mundo pra você ir na casa. Aham. Não, uai, eu vou lá então, hein? Não, eu quero ir lá, quero ir lá ver, uai, você acha que eu vou de quê? Ô, você tá ligado que eu ganho um roneteiro, né? É mesmo, hein, do... É, não. Do Léo. Do Léo, e não, e detalhe, eu tenho um Uno aqui, diabrado, meu parceiro. Ah, eu tenho um pra brincar com ele, hein? Tem? Um anseleiro. Tem, um anseleiro. Meu mano, pensa como é que meu Uno tá andando, rapaz. Olha, você tá doido. Não precisava nem da escada. Ai. Beleza, eu posso voar. Aconteceu os Bela aqui, doido, ó. Já? Já. Eu não botei o cinto, mano. Fui tão verdadeiramente falando, tá ligado? Ó, parou um cara de ômega ali, parou um cara de ômega ali. Vai me dar uma moral, ó. Vai fazer a boa. Vai fazer a boa. Dá a boa aí, nego. Aí, ó. Isso aqui é camarada, meu parceiro. Olha lá. Vê o cara caído e dá moral pra mim, tá ligado? É isso aí, meu psiqui. Se der essa moral aí... Isso. Olha lá. Jogou eu dentro do carro e deu uma moral azaça. Jogou o que sabe. Jogou o que sabe. Te jogou dentro do carro, Maicon? Me jogou dentro do carro, meu filho. Eu fiz duas topas na minha cara. Me jogou de amor. Mandou eu chamar de lagartixa e a coisa aconteceu. Foi ruim? Foi ó... De lá de novo é fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver jogar o careca no fudu do ômega, né? Uai, que é desses médicos. Arrumbado. Os bandes de filhos do Ronk Fussa. Eu fui pegar meu ninho ali, achando que meu ninho ia... Tá, tá, tá. Pá. Meu ninho... Pau chá, véi. Você apertou a entrada da nada, né? Não. Tá mandando pra eu ver a luz, você acredita? Tem lugar preso? Eu acho que eu tenho. Cadê os médicos que me tiram essa? Os caras tá bolados aqui, mano. Cadê os médicos que me tiram essa porra? Meia noite daquele dia. Mano, eu vou apertar pra ver a luz. Aí, ó. Poxa. Perdi tudo. É sacanagem, viu? Ô, brigadão aí, meu querido. Brigadão aí por trazer o aí, viu? Valeu, rapaz. Valeu, mano. Bola, bola. Pau chá, mano. Agora tem que achar meu ninho. Será que meu ninho tá? Lá já foi pro pátio. Lá perto do... Eu desmaí lá. Alguém consegue me dar um dinheiro aí pra eu comprar um carro? Bixi, o outro... É... É... O lugar de me dinheiro é ali embaixo, ali, parceiro, ó. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Tá, cara, um negro ninho? Não. Bora. Não que você é bom, bro, raro, então. Mata não, mata não. Deixa eu pôr depois. Mata não, moço. Mata não. Lá vai ele, matá-la. Me dá sorte que ele entrou pra dentro do hospital. Bora. Ó, foi mal. Foi mal. Bora. Vou ter que ir lá no Detran, pelo que eu tô vendo, né? Buscar meu único. Tá de que é isso aqui? V8? Quatro cilindros. Rapaz, Chevetinho, tá bonito, hein, mano? Não, tá. Detran, cadê? Ixi, a polícia... A polícia tá ali enquadrando um cara ali na cara de pau, velho. Você vai andar de Chevette? Não, pra guardar lá. Ah, então guarda lá, guarda lá. Meu Deus, mano. Mano, eu tenho até medo como é que esses caras passam. Opa! Tá no nome de quem? Ele tava me chamando aí, pra ver que ele quer. Pode passar? Pode passar? Eu tava querendo conversar com o rapaz da polícia civil, rapaz. Aquele ali é civil, velho? Aproveita que tem lá. Já foi embora. Civil aí do lado aí, mano. É onde? Do lado aí, ó. Nossa senhora! Hã? Sai do Detran aí e vira pra direita. Aí no mapa tem um escudozinho azul. Ah, tô vendo. Pera aí que eu vou mexer no meu carro aqui. Que deram... Deram ali um porradão no meu carro aqui, velho. Eu tô voltando, pera aí. Tá. Deram ali um porradão no meu carro aqui. Aí. Mano, meu Ninho tá andando, tá? Eu vou dar uma mexida, não vou dar uma futricada nele ainda. Ele só tá com o motor, tá ligado? Deixa eu ver aqui. 3Map já, não já? Já. Opa! Oi, guerreiro, tudo bom? Tranquilo? Ó, amigo, eu tava precisando conversar com o delegado. O delegado não tá aí agora, mano. Eu tô precisando abrir um 100 PJ. Você sabe mais ou menos como é que eu faço? Ah, mas pior é que isso aí é só com ele. Só com ele mesmo, né? Só com ele. Nossa. Ele tá sempre na parte da noite aí, tipo umas 20 horas por aí, tá aí. Ah, lá pra umas 20? É, todo dia, tipo umas 20 horas, tá aí. Ah, então beleza. Então, brigadão, viu? Lá pra umas 20 eu volto. Valeu, valeu. Isso. Beleza. Lá pra umas 20, rapaziada. Tem que abrir o 100 PJ todo do leilão, tá ligado, né? Tá. Enquanto isso, o que eu vou fazer com esse Uninho? Esse Uninho tá merecendo o quê? Tá merecendo, ó. Tá merecendo uns negócios diferentes, né, meu parceiro? Ó, tem um cara passando ali, ó. Tá merecendo uns negócios diferentes. Fiquei andando, tá, ó. Ó. Nossa senhora! Tem um Uninho aqui que tá andando, meu velho. Nossa. Mano. Esse Uninho, ele é descomunal, mano. Esse Uninho meu tá de V6, velho. Tá ligado, né? Tá ligado. Eu que me mapeei. Ah é, você que me mapeou. Ó, tem um cara no S10 aqui, jogadaça pro chão. Que isso, tem um outro ali com... Um Corvette Drag. Vou dar ali, vou dar ali um talento nele, né? O que que eu vou botar? Uma suspensão A. Que é a suspensãozinha básica. Vou ver umas rodas de Uno. Tá ligado? Oi? Vamos lá na Dragon. Lá é mais rápido na outra, né? Bora. Bora. Onde que é? Bota aí. Nossa senhora. Eu vou só passar no posto. O meu tá acabando pra eu puxar. Você deu uma acelerada ali, eu achei que você não buscava não. Nossa senhora, eu quase matei o cara. Hein? Eu dei uma acelerada ali, eu achei que eu não buscava você não. Meu passeio foi por cima. Aí, tá de seis cilindros aqui. Só com quatro cilindros. Nossa senhora. Mano, tá andando um tanto aqui. Será que lá tem suspensão A? Tem. Eu quero lançar uma suspens. Deixa eu já encher o combustível aqui já. Quero lançar uma suspens, tá ligado? E... Depois que lançar a suspens, meu parceiro. O céu é o limite, tá ligado, né? Eu não tô conseguindo pôr pra abastecer. O meu tá abastecendo. O meu tá abastecendo. Tô andando de uninho. Ué. Aqui não tem, não tem, não tem a... Não tem o que eu tô usando, não. Deu ruim aqui. Vamos pro outro posto. Bora. Vamos lá arrumar os carros mesmo. Passei até direto. Tô com medo, meu filho. Nossa. Não freio desse jeito, não, moço. Eu errei, eu acabei. Ó. A opa, meu povo. Como é que cês tão? Opa, tudo já. Tô precisando mexer com suspensão. Ah, dá uma olhadinha como é que tá ele aqui, fazendo favor. Beleza. Beleza? Ih, fica à vontade. Pode entrar? Pode entrar aí. Ah, tá. Obrigado. Vamos ver o que que tem pra nós. Ah, não, ele puxou. Ele tá... Ele tá fazendo... Cadê teu uniforme? Caramba. Vamos lá, querido. Opa. Eu posso te ajudar? Eu queria ver relacionado o que que tem pra mexer nele, que eu quero deixar ele um talentinho, sabe? Mas o que eu mais queria mesmo era a suspensão. Você só pode arrumar pra mim, fazendo favor? Arrumo, pô. Suspensão. A gente tem duas suspensões aqui. Tem a suspiar, né? Que você vai mexer na altura do carro e também nas suas rodas. Aham. Entendeu? É, consegue deixar ela mais extensa. E a gente tem a suspensão esportiva, que é pra mexer... Mexe um pouquinho no desempenho do carro. Você consegue dar uma grudadinha nele melhor. É indicado mais pros carros que são muito de traseira. Ah, não. Não, eu acho que eu vou querer só a suspensão mesmo. A suspensão. A suspensão mesmo. Pode ser. A gente tem aqui por 12 mil. 12? Tá. Isso. É um pouquinho mais caro, porque é importada? Piar que é isso mesmo. Ah, então eu tô tranquilo. Eu gosto de coisa boa. Pode colocar pra mim, por favor. É isso aqui, viu? Tá ok. Cuidado que ele tá andando um pouquinho, viu? Ih, medo. Com licença aqui, só suspiar, né? É. Prontinho, instalado. Você já tem o controle? Eu acabei... Não, eu não vou ter que comprar o controle, porque eu... Não, pode comprar o controle. Tem? Ô, agradecido. Obrigado. Aí... Chegou aí? Chegou. Aí você me passa a fatura? Opa. A gente não trabalha com fatura aqui, tá bom? Aqui é ou na mão ou no Pix. Ah, tá. Se você quiser, tem o caixinho ali do lado. Tem o caixinho? Onde que tem o caixinho? Ali do lado da escada. Tá vendo? Ali atrás. Ah, tá. Vou pegar ali. O caixinho... Olha. Aí. Pera aí. É um pouquinho mais caro aqui, né, rapaziada? Mas pelo menos a peça é importada. Vai. Ô, Mike. Oi. Isso aqui é que eu quero ler, né? Eu tô tentando reconhecer a voz. É que eu tô pensando que é? Uhum. Ué, mas ela foi bem educada com a gente, graças a Deus. Aí tá bom, né? Tá bom. A gente... Precisa aprender a lição. Não. Porque eu preciso aprender ninguém lição não, porra. A coisa dando certo, tudo funcionando, tá todo mundo se tratando bem. Tá ótimo, tá tudo certinho. Então, você falou que ela aprendeu a lição. Ah, não. Ó, 12.500. Ela... Ela me deu um... Ela me deu um controle. Eu vou dar 500 reais a mais, né? Porque ela me deu um controle e não comprou a mais. Tá bom. Ah, mano. É o justo, ela é o justo, ela é o certo, né, meu boi? E aí, meu patrão. É isso aí. Eu tô achando que eu vou botar as rodinhas do meu chevette original. Aqui será que tem umas rodas... Aqui será que tem umas rodas diferentes? Não, vamos lá na outra. Ô, minha querida, como é que é teu nome? Oi. Bebel. Ô, Bebel. Aqui, ó. Eu vou mandar pra você 12.500 que você me deu o controle e não cobrou. Não, não precisa não. É? O controle é... O problema é que eu acho que eu já mandei. Eu não sei se eu mandei certo pra você. Dá uma olhada fazendo favor. Ih, eu acho que não consigo. Não, nem. Peraí, eu acho que não chegou. Eu acho que foi no chão. Dá uma olhada, faz favor. Ah, tá. Desculpa, perdão, tá? É, aqui. Ó, eu vou pegar aqui, ó. E vou deixar esses 500, tá bom? Ah, tá. É, o controle é por conta da casa. Ô, obrigado. Aí que eu vi... Aí virei, virei... Como é que fala? Virei cliente. A primeira vez que eu vim aqui, o rapaz falou assim, eu vou lá na Drago que é mais rápido. Eu falei, ah, vambora. Porque eu só vou lá naquela outra lá, sabe? Lá de cima lá. Aham, sei. Aí, ó, não. É, eu obri... Como que é o seu nome? O meu é Tilascano. Mas pode me chamar de Tila. Pode me chamar de Tila. Prazer, viu? Obrigadão. Tá indo certinho, tá instalado e quiser entrar pra conferir, tá tudo certinho. É, é o mesmo configuração do outro lá, só que esse aqui é melhorzinho, meu portado, né? É, eu já vou falar pro povo, mas não. Eu comprei em portada, tá lá na Drago. Tem que fazer o mexando, não? Tá ligado? Pois é. Na verdade, daqui a gente compra dos fabricantes. Ah, entendi. Como é a central, né? Eles conseguem revender um pouquinho mais barato. Aqui a gente é uma mecânica independente, né? Privatizada. Aham. Conveniada com a prefeitura, mas... Ah, então... E aqui vocês fazem swap também? Vocês fazem tudo? Não, o motor não. Não. Aqui a gente trabalha... A gente trabalha com freio também, né? O melhor freio de qualidade, que é o ranhorado. A gente faz a susp, né? Que é a susp esportiva. Aham. Que é a do desempenho que eu te falei. E a AR, né? Essa que vocês falaram agora. E as outras coisas na estética, remap. Nós temos nossos remapeadores aí, que modéstia à parte, são um dos melhores... Os caras trabalham bem... Trabalha, cara... Aí, ó... É, pô, entrei errado. Nós já tava resolvendo. Não, tô esperando ele. É, então beleza. Brigadão, viu, Bebel? Se você quiser qualquer coisa, nós tamo aí também, tá? O Tilos. Tá bom, valeu. Valeu, Tilos. Volto sempre. Valeu, obrigado, Bebel. Tamo junto. Tamo aí. Valeu. Aí, tá vendo? Ela é gente boa, mano. Nós te conhecemos só de um jeito errado. Primeira vez. Foi tão maneiro, turbulento. Foi tão maneiro, turbulento, mas nós conhecemos. Mas ela parece gente fina. Não sei, não. Ó. Recomeço. Um recomeço. Um bom recomeço. Gostei. Ela tratou eu super bem ali, você tá doido. Vambora. E aí? Ou, como é que tá já? Ó, como é que tá? Tá bonitinho, tá bonitinho. Será nas rodas agora? Bora, bora. Bora dar uma olhada nas rodas. Vamos passar na garagem primeiro, que ele deu uma acertada nele, se queira. Tem a do lado aqui, ó. Tem? Aqui, ó. Aonde? Ae. Ou, o Ninho ficou como? O Ninho ficou como? Obrigadão. Valeu, Ninho. Chavuzo agora. Chavuzo. Vamos botar umas rodinhas lá. Vamos botar umas rodinhas. Bora, bora. É o bala que eu vou botar essa aqui para o original. Bora. Aonde? Deixa eu te deixar essa aqui. Hã? Vamos lá, vê. Vamos lá, vê primeiro, né? As originalzinhas com faixa branca. Ah, com faixa branca acho que fica mais legal, hein? Vamos lá. Vamos lá. Nossa, mano. Eu tô... O Ninho tá andando demais, velho. Sai. Vai pra esquerda. Vai pra esquerda. Ele futricou o dele ali, tá? Futricou. Trezentos, mano. Pegando o Ninho. Eu futriquei não, é porque o carro tava ruim aquela hora, ele tava quebrando. Aí cê pegou de final agora, cê mexeu de final. Não, ele tava quebrando, hein? Ele tava quebrando, hein? Ia tá com combustível errado, hein? O meu também tá com combustível errado. Vamos parar, mano. Vamos parar, me posta aqui, ó. Qual que cê tá colocando? Qual combustível que cê tá colocando? Aqui é esse metro 40, um monte de treino. Vamos ver se tem aqui, né? É, meter 40, reabastecer. Ó, aqui tem. Já joguei ele. Já joguei ele 80 litros ali agora. Aí, ó. Tem dinheiro na mão e pra ele ir lá na loja de roda? Lá na loja de roda? Não, tem não. Tem que pegar. Eu tenho que eu te dou. Vamos lá. Eu vou deixar esse carro no talento. Só eu sinto. Valeu. Coloquei agora. E aí? Tem aí? Tem aí? Tem, vou pôr no chão aqui. Deixa eu ver, meu bom. Deixa eu ver, meu bom. Vamos ver as rodinhas que vai ficar nessa nave aí, doido. Valeu. Pera aí. Vamos ver aqui como é que vai ficar essas rodinhas. Vamos ver que roda que tem aqui, rapaziada. Eu tô sem pressa. Essa daqui, ó. Acho que ia ficar legal. Pera aí. Olha aí, Mike. Pro lado. Nossa. Amei essas rodinhas, rapaziada. BBS, sou. Olha as BBS no NIN. Você tá vendo as BBS? Pera aí que eu tô encostando o carro aqui atrás. Nossa. Eu acho que pra eu botar as BBS, eu vou botar ele branquinho, viu, mano. Olha. Ficou bonitinho mesmo? Não ficou bonitinho? Deixa eu ver aqui. Você tá mexendo em qual rodas aí? High-end. Vai nas... Na SUV? Tá, pera aí. Deixa eu só acabar as high-end aqui. É porque a SUV é hora mais brasileira. Ah, tá. Sai do meio. Você tá bem na minha frente, mano. Aí. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Essa daqui pra mim foi a mais bonitinha. Essa. Comprei. Comprei. Vai me dizer que não ficou bonitinha. Nossa senhora, mano. Pensa que o bicho tá andando, velho. Deixa eu botar o cinto. Tá. Já que eu fui muito bem atendido lá no outro lá. Eu vou tentar ir lá de novo. Se a Bebel estiver lá, eu vou falar com ela. Fala, Bebel. Quer que você coloque qualquer... Tudo que puder colocar nesse único pra nós aí. É ou não é? Botar um somzinho. Deixar ele chique. Chique. Olha como é que tá chique. Trezentão, rapaziada. Trezentão. Que nada doido. Bora, pai. Vai estourar o motor. Vamos lá. Vai estar cheio de carro aqui já. Oba. Oba. Ei, gente. O que você pagou, velho? Eu tava brincando. Peraí, meu Deus. Peraí, meu Deus. Opa. Deixa eu mandar de volta. Na moral, né? Aqui. Ai. Não tem que falar nada. Botei umas rodinhas aí. E eu acho que eu vou dar umas modificações. O que vocês acham? Tem um Uno também. Peraí, ó. Tem um Uno? Mostra aí. Deixa eu ver o Uno. Vamos ver como é que vai ficar. Nossa, o Uno dela... O Uno dela é bem diferente. O Uno dela é bem diferente do que eu tô pensando. Vixe. Ô, louco. Peraí, peraí que eu vou parar aqui do lado aqui. Peraí, peraí. Você tá doido, Berg. É o Uno, não é? É o único motor 1620? Deve andar pouco, não, né? Carrega o... Meu Deus! Olha essas rodas. Isso foi pra competição? É pra competição esse daqui? aqui não foi não tem som tem som é do mesmo do meu mesmo modelo é isso e tem tem som dá para botar som essas coisas quando você troca o motor não não no caso eu tô falando som só no caso isso é tem sim mas lá na street eles estão lá está no sozinho a exclusividade deles acho que eu vou colocar o que eu tô doido querendo colocar mas ficou legalzinho não ficou meu também eu vou nossa botões do filme tudo quanto é lugar e policia de parada ruim darão é que você não liga muito com isso não nossa senhora eu vi agora carregou até a pintura da ela aqui em cima de zoeira a obra de arte e deixa eu te falar como é que eu faço para comprar um adesivo desse vou colocar no meu eu não sei fazer isso não então você vai lá na mecânica central também vende você comprou adesivo lá na lojinha deles o lugar onde eles vendem o pai é o aí eu vou lá e posso colocar onde é que eu quiser não obrigado não então vou lá então brigadão viu meu velho tamo junto obrigado aí valeu curte curte puxa pra frente aí queridão no 1 dela é sinistro meu ninho tá ficando legal mal dela é é o aí é sonestão né viado olha aquilo ali as rodonas de de produtos ilícitos cadê eu acho que tá por aí eu vou eu vou lá naquela outra lá vou lá na outra que a outra dá para pegar uns adesivos queria um adesivo da fixa colocar um adesivo na fixa pregar um adesivo bora agora eu sei onde é que eu tô tô indo lá para fixa agora eu vou prancar adesivo na fixa desse carro aqui vai ficar doido ó o bicho pega 310 mesmo por hora nenhum sem cinta ainda se bater já era